O Jiu Jitsu potencializou uma transformação que ela já tinha vindo, ela já existia. E com essa potencialização, na verdade, veio uma nova transformação. Poxa, acho que coragem é uma palavra-chave, porque desde que eu entrei no Jiu Jitsu, eu pude ter um outro ponto de vista, bem diferente do que eu já estava acostumado. E, poxa, a partir daí, um sentimento que se criou foi a coragem. Eu tive coragem de mudar de vida, de sair de um trabalho, de um conforto financeiro onde eu estava. Enfim, diversas áreas da minha vida que a gente está um pouco acomodado, a gente acaba percebendo que a gente pode sempre expandir um pouco mais. E, cara, hoje eu sou muito feliz com o Jiu Jitsu. O Jiu Jitsu me trouxe uma visão que hoje eu me enxergo onde eu estava antes, que eu me enxergo como se eu estivesse pulado etapas. É como se eu tivesse entrado no Jiu Jitsu como faixa roxa, por exemplo. Eu não merecia estar ali, eu tinha que passar por um processo. E, poxa, hoje, passando por esse processo, hoje eu estou com faixa azul no Jiu Jitsu, treino já há dois anos, e eu posso enxergar isso para a minha vida também. E, poxa, estou buscando, comecei agora, uma fase nova, ir atrás, correr atrás e buscar os sonhos. Então, poxa, estou só dois anos nisso. Então, ainda sou um faixa azul nessas outras áreas também, não só aqui. E isso é uma coisa que o Jiu Jitsu me traz, que faz a gente seguir em frente. Porque, por mais difícil que possa estar, dependendo da situação, às vezes até o momento que tu quer evitar. Às vezes até, para mim, pessoalmente, estar aqui dando essa entrevista é um desafio, que eu não tenho muito esse costume. Então, já estou saindo da minha zona de conforto. E isso o Jiu Jitsu me mostra que, às vezes, tu cria uma oportunidade, às vezes, tu tem uma oportunidade, tu tem que ir nela. Que, se tu insistir nela, tu pode conseguir, tu pode reverter uma situação. Então, é não deixar isso aí passar. E, cara, já dando até sequência aí, Matheus. É, na verdade, eu escolhi a... na verdade, parece que não fui eu nem que escolhi a Auron, né? A Auron escolheu, vamos dizer assim, porque eu não tive nenhuma oportunidade de conhecer outras equipes. Desde que eu entrei e falei com um colega meu, que já treinava aqui, já era da família. Então, eu me trouxe, poxa, não tive interesse, não me despertou interesse em sair procurar outra equipe. E não tenho interesse nenhum, espero poder continuar aqui, meu, para toda a vida, que eu possa fazer parte dessa transformação também que a Auron causa na vida de todo mundo. Poxa, às vezes, a pessoa não precisa nem estar praticando Jiu Jitsu para ser impactado. Ele é impactado por uma pessoa que foi impactada pelo Jiu Jitsu, né? Não sei se faz sentido, mas, para mim, faz total sentido. Então, poxa, não tenho interesse nenhum. Espero fazer parte dessa equipe, dessa família, para o resto da minha vida e poder compartilhar sempre com o meu melhor, poder absorver o melhor da galera e todo mundo poder crescer junto aí e poder levar isso também para fora, para a minha vida. Então, muito obrigado. O mestre João Feijó, o mestre Marcelo, em especial, e o meu professor também, Thiago Odelli, e toda a equipe aí, meu, muito obrigado. É isso aí, irmão! Obrigado. Obrigado. Obrigado.